Instituições de ensino superior particulares que devem tributos ao governo podem agora trocar suas dívidas por bolsas de estudos. A medida faz parte do programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento das instituições de ensino superior, o PROEIS. O objetivo é ampliar o acesso ao ensino superior e também recuperar as instituições em crise financeira. A seleção dos bolsistas deverá ser feita exclusivamente com base nas notas do Enem. Para saber mais, acesse o site www.mec.gov.br.